Eu acho que o primeiro ano é um ano que ele tem que se dedicar muito internamente porque ele tem que, de alguma maneira, comprovar o que todo mundo acha dele e a maioria da população brasileira. Quer dizer, ele está fazendo um governo que não é exatamente um governo do PT ou só dele, mas é um governo de reconstrução nacional. Governo de reconstrução nacional é quando ocorre alguma tragédia no país, uma tragédia natural, um terremoto, uma guerra e tal. E o governo Bolsonaro, nós estamos vendo agora, dia 30 agora, nós vamos ter o início dos relatórios de diagnóstico das comissões. Por exemplo, a Comissão de Educação vai publicar o relatório diagnóstico da educação. Aí nós vamos ter a clareza da guerra que o bolsonarismo fez contra o Brasil. Então, o Lula vai ter o primeiro ano, 2023, que se dedicar muito para aquilo que a expectativa maior sobre ele, ela se realiza. Ou seja, um país pacificado, um país que começa, de novo, a ligar os motores. Veja, não vai ser uma coisa fácil, Conde, porque nós não temos problema financeiro. O Brasil está tendo superávit, inclusive de arrecadação. Problema financeiro não há, tem dinheiro sobrando. O problema orçamentário. Arthur Lira e o Bolsonaro fizeram uma bagunça na montagem da peça orçamentária que foi aprovada esse ano, que, portanto, o Lula herda. E em alguns lugares que são fundamentais, ter dinheiro não vai ter. Lembrando que quando se autoriza orçamento, quando se vota orçamento, se autoriza que, no caso, o presidente use aquele dinheiro para tal fonte. É isso, para tal atividade e ação. É isso que é orçamento público. E o Lula não vai ter dinheiro em várias áreas. Ele vai ter que pedir suplementação para o Congresso. Já deu para ver. Não vai ser uma coisa muito fácil, vai ser uma negociação dura. Mas ele, assim que ele conseguir dar os primeiros resultados, como é o caso de anunciar que o Bolsa Família, que não vai se chamar mais Auxílio Brasil, vai, com certeza, pelos próximos dois anos, se não os quatro, que é o que o Lula está falando, que ele não abre mão de quatro anos de governo. Quando ele anunciar o aumento real do salário mínimo, depois de tantos anos, para R$ 1.320,00, quando ele pegar e acabar com o sigilo de 100 anos, ou seja, com esse tipo de ação, aí o Lula vai poder se dedicar, de uma vez por todas, a essa liderança internacional que nós estamos vendo. porque o mundo o percebe com a maior liderança. Eu ouvi muita gente da Europa dizendo, olha, o Mandela era um símbolo do horror, do racismo e da reconstrução nacional, mas ele era uma figura nacional e da África. O Lula não. O Lula é um símbolo mundial hoje. Ele não é um líder qualquer. Ele é o maior líder político do mundo. Isso é meio que unânime. E por quê? Entre outras coisas, não só pelo perfil dele, uma pessoa que foi presa, teve câncer, aquela história toda de um mito político, real, mas por causa da Amazônia. E por isso que o Lula está fazendo o discurso que ele está fazendo no exterior. A Amazônia hoje tem toda uma leitura mundial da importância como um centro, uma ponta do compasso para o desenvolvimento e equilíbrio mundial. Então é muito interessante, é muito importante. Além disso, essa guerra da Ucrânia coloca uma crise da matriz energética que a Europa usa, no caso o gás na Alemanha. Então o Brasil de novo é visto como um país que pode dar uma solução para a energia da Europa. É uma coisa muito impressionante o que está acontecendo nesse momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.